bom dia pessoal tudo bem que é do grupo do da tucson aí essa que é minha tucson 2009 aí o cara é só tô passando aqui para falar um negócio para o pessoal tem gente que tem isso daqui ó o problema é muito sério na tucson isso daqui ó ele quebra essas partes aqui ó tá vendo quebra e pra você conseguir pela internet isso daqui é um absurdo às vezes 500 conto 700 inclusive eu essa tucson aqui eu comprei ela já percebi que o antigo não teve algum problema que tinha uma cola aqui ó aqui em cima tinha uma cola entendeu então já era um problema meio que crônico aí o que eu fiz aqui ó comprei isso daqui tá vendo isso aqui ó aqui ó na internet acho que paguei 17 reais nisso e coloquei aqui ó ó tá vendo dá pra colocar mais organizado aqui ó olá como você não usa aqui direto ó você pega ó e segura entendeu é uma maneira aí de quem tá com esse problema aí que tem um monte de gente que tem esse problema aí né de sanar essa esse problema aí beleza só uma dica aí mas o ideal é comprar um novo né mas de princípio é quem tá precisando aí são na irregularidade aí até conseguir comprar um novo né é uma opção